Música Não vai mudar cena no asfalto Enquanto o governo empilha corpo Como o degrau pra subir mais alto Enquanto tiver gank Enquanto tiver punk-punk Dinheiro público sujo de sangue Mas tá ligado que a vida é o bumerangue Nós tamo na merda agora Comendo arroz empanado e tanque Comendo arroz empanado e tanque Tá punk, os putos na griga fumando canque Então, irmão, partiu revolução Vamos ver quanto sobra quando acabar a munição Fazer acontecer É o lado da história Pois tem que ser de dificuldade Não tem partido, nem aliado Não tem bala no pente Quando acaba eles vem pro nosso lado Vamos ver se vai crescer É o lado da história Não tem tempo de bala no pente Pode gastar todas as que tem o pente Porra, porque ainda sopra muita gente Corra, porque agora é o grito da maçom Que Deus que deu pra mim A gente tão agora, amor É nós, é nós, é nós, é nós que manda nessa voz É nós, é nós, é nós, filha da porca é nós Porque eu não vou sair em pé, escondei a verdade de você Olha os vendas pra sobreviver, tá na sua frente, não abre os olhos, abre a mente Mesmo danado você vai chegar, temos a dama, só faltar, lutar, mas o ideal vai vacinar Então sai da frente, que eu vivo o carro que é da gente Mas o sedestre meia-vernos da Malásia, vida terrestre, onde a verdade causa náusea Pausa, pro almoço, putas no plaza, onde as pessoas deixam identidade em casa Mas nem todos dependem da conduta, entender não é difícil Se nasceu pra ser filha da puta ou Maurício, sempre será filha da puta, mano E não importa seu ofício, abre os olhos e assista Você sendo coagido, se só negar é foragido É só mandar virar bandido, mas não vai negar Nesse lugar é tudo invertido Ele diz, esquece, sente o clima, verão Mulher se menua e droga, nunca da esquina Situação tá crítica, tudo que você consome é droga Porém, não é ilícita Queimante e arquivo de guerreiro Eu vejo desde menino, pra brutal que filme do Tarantino Droga, morte e pânico A ignorância mata mais do que a porra do Estado Islâmico Vou mafiar e não conseguem ver Escoltei a verdade de você Olhe o rato pra sobreviver Está nas suas frentes, não abre os olhos, abre a mente Mesmo verdade, você vai chegar Temos a dor, mas não voltamos Então, vamos ver o que é mais finalizar Então sai da frente, que eu fiz buscar o que é da gente É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis que manda nessa põe É nóis, é nóis, é nóis, filha da puta, é nóis Mais só se nos esqueça Aproveita, e calça seu amor É nóis, filha da puta, é nóis, é nóis, é ele me Isso não tem a verdade de você Olhos e nascra sobreviver Está na sua frente, não abre os olhos, abre a mente Quando ganhado você vai enxergar Temos as armas ao voltando Não gostar, mas não enxerga o nosso final Não sai da frente, que eu vim buscar o que é da gente É nóis, é nóis, é nóis É nóis que manda na sua boa É nóis, é nóis, é nóis Filha da puta, 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 é nóis